O que eu tenho empruntei alguém, hoje chove em mim Tudo aquilo que censurei, hoje chove em mim As acusações, gritei, os perdões que ignorei A forma como me comportei, tu dizes chove em mim Hoje, porque no fundo amanhã já era Em cada erro há uma lição, eu doutorei-me em quedas Agi com pedras na mão, a quem sempre se estendeu E também como estrela no chão, mesmo vendo hoje no céu Mimo típico de um filho único Mas vivo só para ouvir os meus pais dizer o quanto eu sou um filho único Desde que vim ao mundo, sinto-te só, desiludo Embora eles encham-me o peito, quando é para expressar orgulho Talvez seja de mim, talvez queira tudo Chegar ao fim dos meus dias de adulto, com um sorriso de puto Errar em ser perdoado, sem ter que me expulsa a mão E sonhar acordado, ou pelo menos tentar dar-me a luz Mas de volta ao meu estado real Vejo que estou longe de ser filho, amigo e namorado ideal Até lá chove em mim E embora o karma de ser como sou, me habituo a dias assim Sou como sou, e eu sei bem Fiz tanta coisa que não lembra ninguém Não, não, não Vou passo a passo contra o peço sem fim Um sol tão forte e hoje chove em mim A vida é irónica, às vezes óbvia Às vezes má, às vezes ótima Nunca lógica, por isso é que há cenas que não me arrependo Porque hoje chove, mas é molhar-me que vou aprendendo Viver frustrado é adorar ser pisado É o mesmo que descalçares para dançares com o diabo É usar o teu amor próprio, o improv de quem te quer mal E pegar-se em quem não merece e pô-lo num pedestal Já lá vai o tempo, aprendi a mal Nisso agora ninguém me vence Por isso é que quem me conhece tis um grande frio E que tem saudades do calor do meu sorriso Eu só me rio, porque no fundo sou o mesmo Não menos amigo, apenas mais sereno Verdade menos vadio, mas sem acasalamento Também porque falando de mulheres Só confio na minha mãe Deixa-me ver Sou com o sol E eu sei bem Fiz tanta coisa que não leva a ninguém Não, não, não Vou passo a passo contra o peço sem fim Um sol tão forte e hoje chove em mim Contém aprontei alguém, hoje chove em mim Tudo aquilo que censurei, hoje chove em mim As acusações, gritei, os perdões que ignorei A forma como me comportei, tu dizes chove em mim Sim, ontem choveu em ti Tudo o que aqui retratei, também choveu em ti Eu sei porque critiquei, não compreendi, falhei Não lidei contigo bem, e agora chove em mim E agora chove em mim Tu dizes chove em mim Eu dizes chove em mim Sou com o sol e eu sei bem Fiz tanta coisa que não leva a ninguém Não, não, não Vou passo a passo contra o peço sem fim Um sol tão forte e hoje chove em mim E agora chove em mim